Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai de Copa do Desafio Online, aquela campeão por pontos, onde você faz quatro partidinhas para tentar o título e ganhar um agente especial da Espanha. Eu entrei com o meu time, geralmente vou dizer o time principal, que é o time que eu mais uso, o time com Mourinho, com a tática original dele, na 4-2-3-1, peguei o adversário com o escudo do Barcelona, o Rafael, acho que o nome dele é Rafael, mas ele colocou Rafa-Fail, um jogo onde o espírito de equipe do meu adversário está em 84, o meu está em 98, está quase no máximo, detalhes para alcançar o 99, um jogo bem complicado, cara, meio complicado no início, porque os comandos não estavam entrando, vocês veem o jogo normal, mas o cara estava tendo um atraso no comando, não sei se era lag da própria partida, mas a partida em si não estava legada, a partida estava rolando normal, mas não entrava os comandos, o jogador estava fazendo coisa que eu não estava apertando, não sei se era lá na Konami, o erro lá nos servidores, mas deu para fluir mais ou menos legal, eu estava errando passos que eu não costumo errar, esse time de meu adversário deve estar no mínimo em um level nível 4, o meu deve ser nível 5, o dele deve ser nível 5, no mínimo aí é nível 3, time quase igual ao meu, mas não é tão igual, ele achou essa bola aí, só que o Javier Hernandes estava impedido, está vendo, essas pichotadas a minha defesa não dá, porque o Mourinho tem um, o estilo defensivo dele é muito bom, foi o primeiro perigo que eu passei nessa partida, está vendo, essa bola, eu já tinha apertado o comando, temos atraso para o Ibrahimovic cabiciar, cara, você viu que deu o passe, entendeu, então estava tendo um pouco de atraso, mas normal, vamos para a partida, o importante é o jogo, ele veio para cima aí, meu adversário veio para cima, com o Azamoa, o Azamoa trombou ali na disputa ali, o Mascherano aí, eu estou apertando o quadrado, o Mascherano erra, cara, aí o Javier Hernandes toca para o Júlio Batista, 1x0 para o Barcelona, uma pichotada, porque eu já tinha apertado o quadrado para o Mascherano despachar a bola, porque eu não gosto de tocar a bola em defesa ali, principalmente quando o time adversário está dando bote, porque geralmente um jogador dá sempre um toque a mais, sair perdendo, o peso da resposta veio para mim, cara, e essa era a minha segunda partida, a primeira eu ganhei de 4x2, de um adversário que jogava com um time meio inferior ao meu, consegui ganhar de 4x2, e essa era a minha segunda partida, e minha segunda tentativa nessa copinha, eu bati na trave na última que eu joguei, eu ganhei uma e empatei duas e perdi outra, fiquei com 5 pontos, o máximo é 6 pontos para você conseguir o título, e eu falei, ah, vou tentar uma última vez, cara, porque também já tem uma partida, eu e o Alex já jogamos, que vai pro ar a partida, eu joguei o Flamengo, jogou com o Palmeiras, é uma partida que vai pro ar na sexta-feira, até peço desculpa pro Alex, minha intenção era levar essa partida pro ar amanhã, na quinta-feira, foi conforme eu falei com ele, mas a partida infelizmente vai pro ar entre eu e ele na sexta, a que vai na quinta vai ser essa aqui, porque como tem atualização de hoje pra amanhã, de quarta pra quinta, aí vai entrar, vai sair essa Copa do Desafio Online, eu achei legal fazer pra trazer pro canal, trazer pra galera aí, né, Copa do Desafio Online, e voltando aqui pra partida, cara, meu adversário fez 1x0, e pelo jeito eu acho que esse cara não sabia muito jogar, cara, ele queria já fazer cera, segurar jogo, vocês podem ver que ele já deu um toque lá do meio de campo voltou lá pro goleiro, ficou segurando a bola, fazendo dancinha com o goleiro lá, e eu vim pra cima, cara, achei essa bola aí com o isco pro Ibra, o Ibra girou atrasadamente, o Testeg pegou a bola, ele também tem o Testeg no gol, eu tô com o Noé no banco, entrei com o Testeg titular também, o espírito de equipe do Testeg é mais alto que o do Noé nesse humorinho, e eu fui pra cima, cara, falei, ah, cara, agora perder de 1 é perder de 10, perder de 20, eu vou pra cima, não quero nem saber, achei essa bola aí com o Ibra e o Lucas, mas ele tava bem na cobertura, o Alba tirou a bola do pé de Lucas, o Lucas vai meter, tentar meter o lateral pra área, vou tocar na curtinha ali pro isco ali, ó, o isco vai levar, ele tá em diagonal pra cruzar, aí ganhei o escanteio aí, e o jogo já tava meio truncado, meio começando a pesar, falei, puta, eu acho que eu não vou ganhar esse jogo, é, coloquei o Lucas pra bater o escanteio, é, Lucas bate muito bem na bola, cara, bate muito bem mesmo, quem tiver, ele meteu ela lá no meio da Muvuca, Ibra chegou e, chegou com uma flecha ali, cara, testada pro chão, cabeçada fulminante, 1x1, voltei pro jogo, é, tirei um pouco do peso no nervosismo e fui pra cima, cara, fui pra cima do meu adversário e, e fui que fui, o isco achou essa bola aí, ó, na hora que ele limpou, cara, que ele ia encher o pé, é, tomei ali uma salapada do zagueirão dele ali, se eu não me engano, não sei se foi o, o Toprak ali, ou não, o, o, o Domson, acho que foi o Domson, o inglês Domson lá, deu lá uma burduada, eu gosto de colocar sempre o Lucas também pra bater, cara, Lucas bate muito bem em falta, podia ter arriscado com o Ibra e bater nesse mesmo canto aí, mas eu não investi o canto, falei, ah, não, vou bater no canto de lá mesmo, no canto que o Teisteg tiver, é, bati forte, o Teisteg fez uma defesaça, é, mais um escanteio, aí eu fui pra pressão, cara, falei, vou pro abafa, vou pro abafa e vamos ver no que que vai dar, cara, fui pro abafa, fui pra pressão, é, mais uma vez meti o Lucas pra bater o escanteio novamente, o Lucas meteu ela lá no meio da muvuca lá, o Ibrahimovic cabiciou, mas o zagueirão deu uma pichotada, ele quase me entregava a paçoca ali, ó, mas o Ibra perdeu o time, tiro de meta pra ele, e ainda tô com cortesia B, cara, infelizmente, ainda tô com cortesia B e, lamentável, tô jogando bastante, mas eu acho que, mais umas duas ou três partidas, eu acho que eu já volto pra cortesia A, cara, porque, se eu tô pegando jogador com cortesia, esse adversário é cortesia C, cara, eu só tô pegando jogador com cortesia C, cortesia B, porque como eu tô com cortesia B, eu não tô pegando ninguém com cortesia A, cara, e, mas tá valendo, mas pelo menos, é, é engraçado que não, só caiu a conexão uma vez, cara, eu acho que o cara tentou derrubar lá e, largar a partida, mas eu ganhei, porque eu tô jogando conectado no cabo, cara, tive que apelar, tô jogando conectado no cabo, não tô nem jogando Wi-Fi, fui pra pressão aí agora com o Guanalu, deu essa enfiada de bola bonita aí pro Azamoa, Azamoa levou em diagonal, mas como ele é canhoto, cara, eu ia meter um R2 aí, mas não deu, ele veio de bote, roubou essa bola, é, tentou ligar o contra-ataque, mas o, o, e nessa brincadeira, olha o que que ele inventou, cara, ele foi brincar com o goleirão, no pé de, pé de quem, cara, pé de Ibra, né, velho, aí não dá, né, e só que nessa aí eu não entendi, cara, o Ibra parece que queria tirar o gol, cara, não queria fazer, ele se embolou todo lá e, virei o jogo aí no finalzinho do primeiro tempo, aí meu adversário começou a ficar nervoso, cara, ele veio pra cima, achou essa, essa triangulaçãozinha rápida aí, a tabelinha rápida aí, ó, o Azamoa levou pra direita, encheu o pé, tá, Stegg fez uma defesaça já no final do primeiro tempo, pra gente pelo menos tentar segurar aí o, no primeiro tempo, um resultado a nosso favor, é, ele ganhou o escanteio, ainda tava vindo pra cima ainda, o jogo ainda tava meio perigoso, até Stegg pegou, bateu o escanteio mal, é, aí final do primeiro tempo, é, dois a um pra gente, de virada, tava perdendo de um a zero, conseguimos virar o jogo, cê pode ver que ele tá com uma poste de bola mais alta, bombardeamos ele, é, ele dá a volta pro segundo tempo, cara, ele veio pra cima também, ele veio pra cima porque tinha que buscar o resultado e, e eu não dei moleza, cara, também não quis nem saber, fui pra cima também e e nessa brincadeira veio tabelando tabelando e minha defesa, eu tentei postar um pouco mais minha defesa falei não, vou deixar ele vir pro jogo e ficar jogando só em cima dos contra-ataques só que aí tava pesando demais, tá vendo os comandos não entravam tá vendo, você fazia uma coisa só entrava o comando lá atrasadamente mas mesmo assim eu insisti não tava dando lag, não tava dando aqueles piques que a partida ficava parando isso aí não tava dando, só os comandos mesmo que não tava entrando direito, não sei se é por causa da cortesia, não sei se é do da Konami mesmo, como também hoje é dia de atualização nesse contra-ataque aí eu liguei com o Ibra no Azamu, o Azamu leva lá pra linha de fundo deu uma eternidade cara, pra fazer um lançamento em básico, o Azamu sozinho cara, demorou um ano ele bombeou ali cara, roubei a bola com o Lucas chapei ali de R2 é chapei bem ali de R2 é 23x1, fiquei mais tranquilo na partida e ele ficou nervoso e veio pra cima cara, ele me deu campo e não quis saber cara, eu também aproveitei essa vulnerabilidade da equipe dele, porquê de português grotesco, peguei essa com o isco aí ele tentou fazer o pênalti, chapei na trave voltou pro isco, caixa cara porque esse jogo tem muito disso, quando você faz um gol quando você toma um gol, se você não tomar cuidado você toma em sequência, se você ficar nervoso você tem que segurar um pouco tocar a bola, voltar a tocar na bola senão se você tentar já disparando pra cima você dá campo, seu adversário você acaba tomando gol, isso já aconteceu muito comigo mesmo andando bem na partida estava melhor na partida esse adversário não estava tão mal na partida apesar de ter uma pontuação baixíssima que eu acho que ele é meio nervoso jogando ele fica afoito, está parecendo eu quando comecei hoje não cara, hoje se eu tomar um gol não fico mais afoito, espera um pouco no meio de campo volta a bola tocando e é isso cara metia esse 4x1 mas mesmo assim você pode ver que ele veio jogar pra cima não é adversário que avacalha isso é bom de jogar cara o cara é sujeito do homem esse Rafael aí o garoto aí, apesar de ele estar com cortesia seca eu não sei se é porque ele desconecta quando está perdendo fica desligando ou ele andou pegando bugador demais derrubador, não sei mas é complicado cara esse camarada aí está com cortesia C mas não largou a partida em nenhum momento não ficou apertando pausa inclusive você pode ver que eu mantive o meu time eu nem fiz substituições com medo dessa partida cair mesmo não tendo lag eu não confio em jogar com um cara com cortesia B e C apesar de eu estar com cortesia B eu não sou derrubador mas eu não gosto de pausar já pra evitar esse tipo de problema entendeu? da conexão cair e eu mantive o mesmo elenco cara fui pra cima aí Marcião pra você aí o Guanalu destrói hein cara monstro na meiuca hein o Guanalu ali dá uma segurança cara o Busquets sai pra caramba nessa aí eu levei com o Guanalu eu ia até tocar mas por homenagem ao meu parceiro Marcião falei não vou tentar fazer o gol com o Guanalu aqui pra homenagear ele deu uma trabucada ali mas o Testega fez a defesaça o Guanalu ele arrisca muito pouco no ataque cara ele é o volante volante mesmo aquele volante típico assim né o volante que fica preso mesmo na que fica preso mesmo ali na defesa isso é bom passa muita segurança libera mais o segundo volante acho que o Busquets sai bastante só pra atacar apesar do Busquets ter uma recuperação e um bote preciso e perfeito nessa aí ele achou uma bola ali cara finalizou mal chutou pra fora dava pra diminuir pra pelo menos amenizar um pouco mas não conseguiu chutou pra fora e a partida vai caminhando pro seu final galera não deixa de acompanhar os canais parceiros aí o Fábio com paneláticos o Alex Castagnaro parceirão aí depois desse vídeo o próximo vídeo vai ser jogando com os inscritos que foi com ele o Rogério Eddon o Escorpiões Kratos o parceirão Ricardo da Portuga o Kratos Gaming o Play 1 o antigo Soccer Games agora Play 1 o Jogatina Retro que é o Fabião e o Thiagão né os jogos das antigas aí pô Fabião tô te enrolando com o seu Atari mas tá na mão tá na mão cara inclusive eu vou até fazer um teste dele amanhã qualquer coisa eu faço até um vídeozinho rápido aqui envio pra você depois aí e também não deixa de curtir a página lá do no Facebook lá o Futebol Virtual galera o Fabião lançou uma página aí quem quiser participar só avisar pra mim nos comentários aí se quiser participar a gente adiciona lá é grupo fechado mas a gente adiciona quem quiser participar lá dicas às vezes pega algum link de alguma alguma notícia legal aí sobre futebol virtual posso estar lá na página pra dar uma moral pra gente a partida acabou Ibra foi o o melhor do jogo fez dois gols sagrei campeão levei esse título pra casa aí a partir de hoje acaba será o acaba será sempre que for o melhor na partida não deixa de compartilhar o vídeo nas redes sociais galera pra não ajudar no crescimento do canal abraço valeu valeu tchau tchau